Minha fofa e meu fofo, bom ou não? Hoje vou ensinar a você como descascar um inhame. É uma dificuldade que muitas pessoas têm e eu vou ensinar aqui uns métodos pra você descascar muito fácil e rápido. Bora! Você está no Cozinhando com Cabeça. Primeiramente você vai lavar seu inhame, higienizá-lo. Você vai ter aqui várias formas de descascar, eu vou ensinar pra você três aqui. Você pode pegar uma faquinha assim, normal, e raspar o seu inhame. Você vai descascá-lo e ele vai soltar todas as casquinhas dele. Eu acho essa maneira muito prática, mas atende muito bem, tá vendo? Você tem esses descascadores aqui, tradicionais, que você vai pegar aqui. E esse pra mim é o melhor, tá vendo? Facinho, bem rápido. Esse é bom, hein, cara? Esse é top, top de linha. E outra maneira também, que é bem bacana, você pode pegar aqui, ó, corta uma rodelinha do inhame, vou cortar duas aqui, ó, e você faz assim, ó. Boa também. É. E vai depender muito do que você vai fazer, ó, tá descascado. E aqui, em Belo Horizonte, onde eu moro, é mais conhecido como cará. Há uma diferença entre o inhame e cará, o inhame geralmente é um bitela de um cará grande. E o cará é um inhame pequeno. Hã? Gostou da, colocou a anotação da coisa aí? Eu fui uma vez em Recife e eles comem café da manhã inhame. Despedação de inhame, o trem é bom, saudável, e isso aqui tem muita vitamina. Então é um trem bacana de você usar no seu dia disso, pra fazer refogado. Eu vou deixar aqui no card, pra você, uma receitinha de chips de inhame. Você não tem ideia que trem fácil, top e muito rápido de você fazer. Ó, like, coração, tudo pra vocês, ó. Um beijo pro seu coração, fiquem com Deus, e até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça. Beijo pra vocês.